Bandeira palmas, pessoal! Vamos lá! Cadê o bichinho de pequenas? Vamos com o bichinho de pequenas! Cadê o bichinho de pequenas? Atenção! Dama de um lado, permaneiros do outro! Atenção de P banho na Comerciã para a Comerciã Rosalino silver, unha mais autora! Cumprimento dos Cavaleiros 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 Arimada Bichard Andréu Timona Toc Chivalha Olha o caminho na força